Tchuu, tchuaú, tchuruá, tchuaú Tchuu, tchuaú, tchuruá, tchuruá, tchuaú Eu já perdi a noção do tempo E os bons momentos que eu passei Palavras jogadas ao vento Foram palavras nada mais Não adianta essa vontade de querer voltar Pois a saudade aumenta e vem me machucar Tchuu, tchuaú, tchuruá, tchuaú Tchuu, tchuaú, tchuruá, tchuaú Parece até que é brincadeira Mas não tem jeito, eu te amo E vou passar a vida inteira te recordando nada mais Não adianta essa vontade de querer voltar Pois a saudade aumenta e vem me machucar Tchuu, tchuaú, tchuaú Tchuu, tchuaú Tchuu, tchuaú Tchuu, tchuaú, tchuaú Tchuu, tchuaú, tchuaú Tchuu, 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 tchuaú